Eu estou saindo daqui a pouco, são 20 minutos para 5 horas da tarde deste sábado, dia 29 de abril. Eu estou saindo daqui a pouco para participar da sessão de autógrafos do livro sobre os 100 dias do governo Lula da Silva. Esse livro foi organizado pelo deputado federal, tenente-coronel Zucco, aqui de Porto Alegre, que é do Republicanos, e 19 outros deputados estão também escrevendo sobre esses 100 primeiros dias do governo, ou desgoverno, do Lula da Silva. A prefácia é do deputado Gustavo Gaia. Eu sou velho amigo do deputado Zucco. A gente conversa bastante e vou lá prestigiá-lo. É no Barra, é no Portal Shopping. É o mais novo shopping center aqui de Porto Alegre, que fica debruçado sobre o Guaíba. É um ponto de atração turística, vai ser muito importante, muito importante. Eu estive lá o meio dia, almocei lá. Ainda está faltando muita coisa, claro, mas já vale a pena visitar. Não tenho dúvida. Vai ser às 17h na Livraria Santos. Pois bem, mas hoje eu quero falar com vocês sobre uma reportagem que foi publicada na sexta-feira, ontem, pelo jornal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo não é simpática ao presidente Bolsonaro, até pelo contrário. Trabalhou contra ele os quatro anos do governo. O UOL também, que pertence à Folha de São Paulo. Mas, de qualquer maneira, essa reportagem complementa, de uma certa forma, aquela veiculação de vídeos sobre o que aconteceu dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Complementa, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque essa reportagem... Bom, vou falar sobre ela aí, né? Bom, vamos lá, então. O Ministério da Justiça, comandado por Flávio Dino e o Gabinete de Segurança Institucional, cujo titular era o general Gonçalves Dias, conhecido também como G. Dias, aí é que você tem que ligar as duas coisas, né? Eles foram avisados com antecedência pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que vem a ser o serviço secreto do governo, né? Eles foram avisados, hein? O Ministro da Justiça e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Foram avisados previamente de que poderiam ocorrer atos violentos, inclusive invasões de prédios públicos com depredação em Brasília. Está ali com todas as letras, nessa reportagem da Folha de São Paulo, que eu reproduzi, repliquei no meu blog polibibraga.com.br. Ninguém mais está falando nisso. Passou 48 horas, ninguém está falando mais nisso. Mas tem que ligar isso aí com as imagens da CNN no dia 8, porque isso aí antecede o dia 8. Quando o Flávio Dinos, o general G. Dias dizem, oh, fomos surpreendidos e não sabíamos de nada. Sabiam. Sabiam, sim. E tem prova sobre isso. Porque a ABIN avisou não apenas o Flávio Dino e o G. Gonçalves, mas outros 13 órgãos federais e do governo do Distrito Federal, antes do dia 8. Os avisos começaram a sair no dia 6. A Folha de São Paulo está publicando um por um desses avisos, facsímile deles. E eu estou publicando também no meu blog. Vão lá, polibibraga.com.br. No dia 20, portanto, depois do dia 8, depois dos acontecimentos, esses documentos da ABIN, endereçados ao Flávio Dino, ao G. Gonçalves e aos 13 outros órgãos do governo federal e do governo do Distrito Federal, todos esses comunicados foram enviados, a cópia deles, para a Comissão Mista de Controle das Atividades e Inteligências do Senado. O Senado nunca falou nisso. O Flávio Dino, ministro da Justiça, está negando até agora que tenha recebido isso. As provas estão ali, são contundentes, são facsímiles. Dois, três dias antes, já sabiam que hora. Pão invadir, os caras têm gente armada, vai haver depredação, tem que correr esse risco. Muitas mensagens. O general G. Gonçalves Dias, do GSI, ele recebeu pelo menos três avisos por celular. As cópias do celular estão ali publicadas. No meu blog, inclusive, facsímile está ali. O Senado tem isso aí desde o dia 20 de janeiro e está comendo quieto. O Supremo também tem isso aí e está comendo quieto. Foram revelados agora, houve um vazamento aí. A Folha de São Paulo pegou isso tudo e publicou tudo. E eu estou replicando aqui, mas não vejo ninguém mais comentando isso. Há um silêncio sepulcral. Sobre as próprias imagens da CNN, aquela que desvendaram aquela omissão, entre aspas, desejada dentro do Palácio, e sobre agora essas mensagens que anteciparam o que poderia acontecer no dia 8, isso tudo aí forma um complexo de uma conspiração para armar uma arapuca para os manifestantes. É simples assim. Se a própria mídia, até o jornalismo chamado investigativo, não quer fazer essa conexão, não quer continuar falando nisso aí, vai ser impossível que esse não seja um assunto fundamental nas investigações da Comissão Parlamentar Ministra de Inquérito sobre o dia 8. A verdade é sim, meus caros. O governo lulapetista deixou correr as coisas como correram e se omitiu propositadamente na segurança, visando armar uma arapuca política para os manifestantes bolsonaristas, cujo objetivo do governo foi o de obter vantagem política, benefício político, que obteve. Vocês viram aquela marcha do Lula lá? Aqui uma empolhação com os presidentes de poderes atravessando a Praça dos Três Poderes. Vamos salvar a República. Vamos pegar esse pessoal todo aí. As informações que eu estou falando aqui foram publicadas pelo Jornal Folha de São Paulo na noite de quinta-feira, dia 27. E depois replicadas ontem, sexta-feira. Estou falando com vocês aqui no sábado. E foi quando eu publiquei também no meu blog polibraga.br. A reportagem, esse material todo, mostra a cronologia dos exercícios hora por hora. É que nem aquelas imagens da CNN. A CNN mostra ali, minuto por minuto, o que aconteceu. Dá para formar uma linha do tempo completa ali. Pega mais essas mensagens, os facsímiles delas enviadas aí, pela ABIN para o ministro da Justiça e para o G. Dias, você tem ali uma... É um bestialógico político. É uma cronologia. Olha, bom, então, se com base nas revelações feitas só pelas imagens, o general G. Dias foi demitido, ele disse que se demitiu, mas ele foi demitido, para tentar salvar a cara do presidente, do Lula e do governo, para esvaziar. Eles fazem isso aí. Pegam boi de piranha para esvaziar, para não pegar o resto da tropa. O resto da tropa passa. Isso aí, na política, também se faz isso. Não é apenas na travessia dos bois em Rio de Piranha. Bom, essas revelações estarecedoras tornam mais robustas as interpretações de que houve grossa e desejada omissão das forças de segurança no dia 8 de janeiro, quando o Planalto foi invadido e depredado. Bom, o Dias foi demitido com base nas imagens. E agora, com essas revelações das mensagens enviadas com antecedência para todas essas 15 autoridades aí. Um deles caiu, que foi o chefe do GSI. Mas e o ministro da Justiça? E os demais? E como é que ficam os manifestantes que foram presos sobre o argumento de que, ora, uma conspiração era um golpe de Estado? Um golpe de Estado até pode ter sido tentado, mas que houve um contra-golpe aí. Não tenho a menor dúvida nisso, né? Bom, no meu blog, eu publiquei vídeos dos senadores, acho que vocês devem ver, ontem, né? Sexta-feira, dia 23, dos senadores Marcos Doval e Espiritinho Amin, declarando tudo isso que eu acabei de dizer aqui para vocês, com toda a ênfase. Eles disseram que o governo sabia de tudo. O Supremo sabia de tudo. O Congresso sabia de tudo. As cúpulas. E desejaram tudo. Armaram uma armadilha política para os manifestantes. Eu acho que as coisas pioraram muito e fica muito mais evidente a necessidade de uma CPI. Em caso da CPMI, propriamente dita, mesmo a mestrada, será impossível evitar a verdade. quando ela alcança decibéis tão altos como agora. Mas se repetir aí, eu acho, na minha avaliação, o que aconteceu na CPI dos Correios, que resultou no julgamento do Mensalão. E agora já começam a surgir os novos nomes, porque o pessoal do Lulopetismo quer ficar com a presidência e com o cargo de relator dessa CPMI, porque acham que por ali vão controlar tudo. Na CPMI dos Correios, eles ficaram com a presidência e com o relator, mas não conseguiram controlar. Basta ver o que aconteceu com o julgamento do Mensalão. De qualquer maneira, os nomes que estão saindo até o momento são a tropa de choque do governo. Terá alguns nomes bem conhecidos, como Lindbergh Farias, o Lindinho, Chico Alencar, o Renan Calheiros, o Eduardo Braga, o Omar Aziz, esses mais conhecidos na CPI do Covid. No caso da oposição, no entanto, parlamentares extremamente combativos farão o enfrentamento como o Eduardo e o Flávio Bolsonaro, o ex... o delegado que é deputado hoje, Alexandre Ramage, aquele que foi indicado para a Polícia Federal e o Supremo vetor. O André Fernandes, que foi quem propôs a CPMI, o ex-juiz Sérgio Moro, o Tremon, o Magno Malta, o Espirito Diomim, Damares Alves, Jorge Saif. Não vai ser aquela moleza que foi na CPI da Covid, não, vai ser bem diferente. Aqui do Rio Grande do Sul, onde eu estou falando com vocês, só entrou um parlamentar que foi o senador Mourão. Entrou ali. O deputado Arthur Maia é o principal, é o nome do Arthur Lira, né? O Arthur Lira fica em cima, fazendo o jogo dele, né? Fica meio em cima do muro, e uma hora está com o governo, outra hora está contra o governo. Está fazendo o jogo ali para ver o que ele ganha mais, né? Mas, de qualquer maneira, pelo menos não vai ser um... provavelmente um petista, um Lula petista ali, cobra-mandada, né? Vai ser cobra-mandada do Lula, né? O nome do relator ainda não formou consenso, né? Mas eu vou voltar a falar sobre esse assunto com vocês aí, mas chamo a atenção de que na semana que vem nós vamos ter grandes novidades aí. Esse governo Lula aí já começa com problemas em casa e fora de casa, né? É isso aí, senhores.